bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo de game of trance o sexto vídeo se não me falha a memória que são tantos vídeos vou contar aqui no 1 2 3 4 5 é o sexto vídeo né aí no nosso nosso rotina de vídeos ou no quadro ou do nosso esqueci o nome que quando tem uma série da nossa série de vídeos de game of trance de um interesse com em browser game bom galerinha hoje aqui vamos falar sobre alliance ou a ele ou guilda ou clã ou simplesmente aliança né bom chegando a determinado level no game of trance ou no level 5 você vai precisar entrar numa aliança porque tem até uma missão que fala pra você assim entram aliás o louco eu tomei um uma porrada aqui um deveria ter mandado tropa mas eu pensei que esse cara que não tinha nada tinha alguma coisa né então nesse vídeo que acontece você precisa entrar na aliança às vezes você pode criar uma aliança vai ter um botão aqui embaixo pra você sair da aliança e contudo por dentro né é você simplesmente pode observar que existe várias coisas aqui é para se fazer uma aliança principalmente é se você for um jogador espirito para você ter acesso a algumas telas né isso não significa que você possa tá não ajudando a sua aliança de alguma maneira quando você leva o baixo é óbvio que você não vai conseguir ajudar tão bem mas com o passar dos dias das semanas dos meses dos anos com aliança vai ser muito forte tá você tá mostrando o poder da aliança agora o pessoal vai saber vai querer atacar todo mundo e etc e vai querer destruir e vai matar e não sei o que é uma casa não não é assim que funciona tranquilo eu só não lembro aonde aonde está nossa aliança bom mas acho que isso não é o caso agora claro na verdade vem o que acontece isso daqui a que as alianças fazem é chamado de colmeia elas colocam o castelo numa posição do mapa aonde todos os castelos ficam unidos essa é a primeira estratégia da aliança ficar todos um próximo do outro ou criar pequenos grupos né que a gente chama assim pequenas colmeias porque se eu coloco meu castelo aqui eu ataco esse carinha aqui ó ou esse castelo todos os outros vão vir me atacar eu vou perder então não vale a pena atacar né então a estratégia de colmeia é uma estratégia muito bem vinda no game of thrones e no lords mobile porque você consegue sair atacar as pessoas ali o mais rápido possível e consegue se defender uma das tropas o mais próximo possível o que ele está falando agora o cara você não quer mostrar a sua isso daqui você não quer mostrar a sua a sua aliança não não cara é que eu realmente não sei aqui eu achei um perdido aqui que legal porque eu realmente não sei onde as pessoas estão cara é só isso aqui achei outro perdido né talvez seja um stop não sei porque que aparece essa essa bandeirinha eu ainda não não identifiquei os aqui é outra coisa meu território que eu tinha símbolo da aliança cadê o símbolo da aliança será que é o lindade? nossa aqui embaixo será? não mas enfim o cara aqui é bravo né ah foi declarado guerra contra essa guilda aqui se não não for memória por isso aqui a gente tem a podemos chegar aqui isso acontece também na aliança isso acontece na guerra aonde todo mundo vai se ficar aqui próximo assim vai mandar o ataque nessa pessoa nessa 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 e vai fuzilando todos os membros aqui até eles ficarem sem recurso e eles começarem a fugir então isso geralmente acontece numa aliança vocês podem ver que essa aliança aqui ela tá bem ativa ela tá aqui no nesse lugar aqui do mapa nessa posição né nessa posição esses daqui são os nossos inimigos e dá pra ver que eles estão atacando aqui eu fazendo um rally aqui então eles estão bem ativos ali também isso é bem interessante bem legal eu como é que eu faço para saber né onde é que tá as alianças inimigas ou aliança se ela é forte ou não geralmente você clica aqui ó clica no perfil da pessoa e clica na bandeirinha ó essa aliança é muito forte o poder da aliança ela representa muito e é a soma da pontuação de todos os membros tá isso significa que essas pessoas aqui ou elas são cash ou elas tem muito exército ou tem muita construção vai do membro que tem maior poder desde o membro que tem o menor poder certo serve para alguma coisa essa classificação bom serve porque daí você fica começa a ficar meio que com medo né dessas pessoas aqui pensa duas vezes em atacar uma aliança e tem um poder maior igual né poder maior ou equivalente aqui seria um pessoal aliado por algum motivo aqui dá para fazer aliança clicando em algum lugar isso o líder vai fazer na verdade né vai fazer o que o bonito que a mão lente aqui ó eles estão recrutando os aliados e aqui é não agressão tá é não ataque é um pacto né pacto de não agressão ou seja é não o ataque pacto né e é que estão dizendo aqui ó quatro dias não interessa é outra questão também é que se ele estiver com algum monumento ou a sua própria aliança estiver com algum monumento vai mostrar aqui né nos bancos geralmente quem tem aqui quem domina nosso servidor é o pessoal que fica aqui ó no porto rio e aqui é o pessoal daí de drásio se não me engano aqui o reino 7 jornal só pessoal daqui ó que tá dominando que dessa vida aqui eles estão dominando eles têm aqui ó porto rio e daqui da buff então às vezes você entrar numa aliança ou criar uma aliança ela vai te dar alguns buffs e algumas vantagens qual que é a vantagem né do seu de entrar numa aliança ou de não ter além dessa questão dos buffs aqui ó você começa a ganhar aqui ó esse cara provavelmente ganhou mais produção de recursos produção de ouro né e aqui as pessoas não ganham nada né se a pessoa for servo deles enfim é isso é por conta do que tinha porto real dá pra eles então se você pode é ter todos esses buffs né sempre eu sei saber como é que funciona que nem eu ganhei esse buff de feira de artesão e eu não sabia para ele servir ó ele acelera a construção 10% a feira dos acadêmicos acelera a pesquisa 10% né e o embate de aça velocidade de treinar tropas em 10% então para você que não sabe para que que serve os buffs serve para isso daqui eu também não sabia e acabei de descobrir aqui seria caso de vitória né quem tá na vanguarda ganha esses baús 1.000 diamantes mais 500 mais 3 horas da aceleração quem tá no cavaleiro honrado ganha ouro diamante quem tá na guarda leal ganha ferro pedra seria 200 diamante e quem é o sábio aqui ganha ouro então né o rei recomeçou seu aliado compartilhe a honra e a vitória então ele deu esses baús para essa galera deu esse baú aqui só para o líder provavelmente não é que o senhor ele é o único que ganhou ou seja o castelo quando eles dominaram ele ganhou isso daqui não valeu honrado provavelmente é o que dá mais dano geralmente é sempre essas questões né e aqui provavelmente meio que aleatório tá eu acho que ele foi tudo né o selo né que ele nomeia as pessoas que vão ganhar buffs aqui os avisos a energia pessoas ruins eu já né meio que vimos tudo para que que serve o que que a aliança faz quando domina o castelo que é o buffzinho eles ficam atacando quem tá ali defendendo a pessoa tem que ficar mandando exércitos para defender e outras mandando exércitos para atacar é uma sessão cara demora 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 chega a travar as vezes o comandador ou não então geralmente é isso que acontece ah mas ainda eu achei meio ruim ter da aliança não cara aliança além de ter uma missão aqui da recompensativa que o que acontece quando você ajuda outra vantagem da aliança são as moedas diárias da aliança que daqui três horas e quarenta minutos elas reiniciam geralmente às nove da noite se não for memória são quarenta mil tem evento que dobra e fica oitenta mil aqui e depois que dá um evento de quatro vezes que fica cento e sessenta mil isso daqui já era na verdade para tá em oitenta mil aqui porque quarenta mil tá sendo muito entre essas fácil de pegar mas quando você entra numa aliança fraca todo mundo tá pedindo ajuda toda hora para construir as coisas ou uma aliança que tem muitos membros ativos online então às vezes você tá numa aliança que você não tá ganhando moeda diária da aliança e você é um membro mais ativo cara saia dessa aliança porque você precisa ganhar essas moedas aonde que você vai fazer você vai trocar essas moedas lá na loja da aliança que é outro recurso da aliança essa loja da aliança você pode comprar itens especiais que é o de transferência aleatória para que custa 60 mil ou seja nem tudo é cash nem tudo é recurso jogado fora só que isso daqui demora mas mais ou menos com os três meses você começa a gastar em coisas mais úteis aqui entendeu porque você vai ter muito dinheiro da aliança muita moeda e tudo mais tá então aqui eu por exemplo você tem transferência aleatória mas isso daqui você já ganha do jogo mas é bom às vezes investir mas pelo preço de 60 mil compensa comprar na loja de diamantes tá mas o diamante é mais barato as coisas mas você ganha pouco diamante então fica proporcional pois é mas isso daqui são dois dias de moeda de aliança então às vezes você vai por dois dias às vezes por um sei lá duas horas de jogo porque você ganhou diamante então meio que varia e depende bastante também tá aí tem outras coisas que que transferência exata que às vezes você quer mudar de um reino para o outro reino você realmente tem que levar a transferência exata para você sair do reino e mudar para o outro tá é esse daqui transferência transnacional né se eu tentar ser a transferência de tocar entre ser para o espaço vazio do reino isso é para você ir para outro reino mesmo porque às vezes a pessoa não pública transferência aqui uma posição no reino atual mas se você tiver esse transferência transnacional que custa o olho da cara porque às vezes a tua aliança está sendo tão perseguida vocês estão recebendo vários ataques só por ter aquele nome da aliança e fica muito difícil e a atua aliança às vezes se o líder for inteligente o que o que pode acontecer no game of thrones eu acho que não tá mas no lord's mobile a uma aliança dominava todos os terrenos e os territórios e dava muito problema daí a gente simplesmente tinha que pegar sair daquele servidor e para outro servidor e eu e a pessoa falava assim a venha para o reino é 251 e mandava mensagem para todo mundo e pô a go to the kingdom 251 e daí dava a localização você olhava que acaba lá ficava para transferir a você tem que comprar tal item por diamantes e tal porque tem na loja de diamantes aqui se não me falha a memória e está aqui no especial também deixa eu colocar um recurso que você usa estando na aliança acho que não tem aqui mas tem o transferência exata que já ajuda muito e se não me falha a memória era para ser esse cara aqui cara e né enfim e que não tem o outro transestacional lá eu acho que pode ser um bug nesse transestacional aqui mas paciência aqui é para alterar o nome da aliança que diz o código né não o nome o código é aquela até guisinha sei lá às vezes você tá ali como que necessitava o bruto no meu às vezes a gente pode colocar aéreo pela alguma coisa assim win windows sei lá naruto boruto sei lá daí aqui há outros itens daqui é para renovar as missões mas não precisa porque se ganha aqui é para reiniciar os talentos você tem colocado algum talento errado você pode comprar quem tem 45 mil moedas de aliança né isso daqui você vai ganhar também no futuro mas também aqui se você quiser aumentar teu vip você não tem no que gastar as moedas de aliança que nem lá no lord's mobile tava com 3 milhões de moedas mas eu nem me lembro o cara no que eu gastei sei que eu gastei em alguma coisa eu só não entendi isso daqui mesmo a transferência trans a transnacional esse recurso não pode ser usado em reinos em condições de guerra ou de controle o território será trazido a tocar entre servir em espaços vazios do reino a verdade esse trans nacional é o único que dá para você comprar e você muda para outro para outro servidor mesmo mas não me falha a memória era para mim ter um desse porque eu não mudei de servidor eu sei que a deb ela precisou mudar o meu servidor mas ela usou só transferência de reino e foi então é meio estranho tá porque que nem aqui ó ela tava no reino 8 e cadê o reino 8 aqui tão reino 8 você também tá vendo se eu clica aqui ó teria que ter aqui ó agora nesse momento não dá pra que tá em paz provavelmente existe outra coisa também e é você simplesmente ser atacado por outros reinos quando abre o evento e daí você vai ter um negócio que você pode ficar lá pra sempre ou voltar mas tá muito estranho é porque no lords mobile você simplesmente pode sim é aqui a transferência o território não pode o território necessário não pode acionar uma trégua é realmente dá pra pessoa vim eu posso simplesmente vim aqui e me transferir pra cá só que daí de novo eu vou levar só alguns recursos e eu preciso desse pergaminho então você só compra ele estando numa guilda aqui tem sim a minha capacidade você não vai com um milhão de recursos você só vai pegar alguns recursos entendeu a proposição não será só o desafio novamente estranho é isso daqui da da classificação do campeonato é para o pvp entendeu o pvp ele reseta você vai ter que ler tudo de novo bom levando em consideração seu grau para vocês precisar de um item que não tiver necessário um eu não tenho né para a classificação do poder é muito legal isso daqui com um item de transferência mas é assim que faz alguns reinos não estão abertos para transferência e outros estão o mais estranho porque a debila era do reino oito e eu falei amor depois no set tal minha esposa né e daí ela simplesmente conseguiu aqui ó 40 dias de proteção acho que pode ser isso protegendo 40 dias aqui tem 24 dias ou seja que os outros reinos podem vir e invadir é mais estranho que no reino 3 eu posso outro não posso não faz muito sentido mas fazer o que loucura de novo meu belo reino estamos aqui bom a princípio eu tenho que mandar mais um ataque naquele cara lá porque né bateu nas minhas tropas o jogador offline que ainda tem um exército negócio então assim aliança além desses bancos tem a lojinha tem a cidade dela e o principal toda vez que eles matam é os bandidos né ou os rebeldes você ganha um baú é na verdade é um presente que tem um limite de 300 porque todas as pessoas aqui podem estar cair o que é recomendado com isso daqui e todos os membros ataquem todos os ataquem todos os dias só que geralmente você tem ali se for um jogo perfeito né e os membros olharem os bichos além toda vez que você ataca e mata você ganha um baúzinho aonde tem que vem aqui ó ladrão de minérios busca que o bicho aqui ó e vem aqui e ataca assim que esse bicho morrer ele vai dar um baú vai dar um baú e vai mostrar aqui e você vai clicar e vai pegar você só ganha se limpar aqui e outro botão de coletar todos os baús quando você atinge um certo level do vip se não me engano acho que a vip level 3 para aparecer lixeira e é level 8 para você poder coletar todos os baús ao mesmo tempo também você vai poder fazer a guerra da aliança que é contra um acampamento rebelde acampamento rebelde aqui ele pode ser de level 12 aqui no caso é um acampamento de level 4 não sei se vai dar muito boa nisso mas só funciona se você fizer que alguém mobilizou a tropa e clica aqui em participar e a gente chama de rali que é onde as pessoas correm vão atacar e deixa uma certa coisa de tropas lá eu só pode mandar tropa você pode mandar a quantidade de guardiação que você quiser mas o ideal é que você esteja forte cara para fazer isso daqui da expedição senão você vai apanhar muito e vai perder todas as tropas não brincadeira às vezes eu mandava 500 e voltava tipo quatro feridos não porque tipo isso daqui é toda tua guilda indo lá atacar para dar baú para dar premiação é isso que ganha aqui na nessa nessa equipamento rebelde e como eles querem bater no level 4 paciência eu gostaria tipo level 12 e tal e aonde que vem o prêmio vem aqui na guilda de comércio esse carinha que vem um item aqui assim e daí você abre você ganha os prêmios da linha então serve só para pegar um dos pontos demora é chato mas é demora mas meio que paciência tá então a ter uma aliança é bem legal é bem interessante também tem aqui na loja de aliança que a gente já falou tem várias várias coisas para você usar a gente não falou de todo mas podem compensa comprar alguma coisa daqui olha cara quando você tem um milhão assim o que a idéia você tem recursos aqui também eu no começo agora no jogo eu sempre compro o pergaminho de produção para aumentar em 25 por cento para ficar mais rápido a produção daqui é para aumentar a produção a velocidade né tem aqui os aceleradores os aceleradores eu meio que não recomendo tanto assim mas você pode coletar é para coletar né porque é bem mais caro mas você pode deixar aqui para acelerar em 50 por cento para você coletar às vezes você quer coletar para conseguir os itens lá de drop do mapa tem os próprios de batalha que já foi explicado aqui é muito caro ter o de 8 horas e tal né não tem de sete dias nem de sete dias e aqui o mais e não menos importante né isso daqui é bem legal porque isso daqui é o que as pessoas investem certo eu só sempre investe na sua equipe gasta um gasto gasto um monte um material porque existe apenas dois itens que vocês precisam fazer no seu perfil esse cara aqui esse item aqui cara consegue com o material ele dá muita pesquisa aqui com o velar então você pode gastar muito né tipo se você tem milhares de moedas da guilda de aliança era sério compre tudo e material que ele vale muito a pena além é claro de você comprar a velocidade de produção que nem as minhas aqui tá no certo a foto coleta mas é que eu não tomei que coletando e tal quero que demore mesmo que as fotos ficam lá não tenho é forma de nada só que tá faltando não pedra mas vamos ver se esse cara aqui ó tá aqui e papá coletei 100k de cada coisa já vou voltar aqui tô muito forte feliz aqui o carinha mandou a mensagem aqui tá bugado já respondi a mensagem dele então na aliança também tem relógio aqui tem essas questões aqui dos aceleradores aceleradores dos recursos que vocês precisam usar tudo aqui pelo menos o não comecei eu sei que pode ser difícil falar não compensa compensa os aceleradores se você está jogando é ali mas se você é mais ativo no game até que você não seja ativo que compensa muito no lords mobile eu cansei de usar acelerador de recursos era mesmo eu não usava esse coleta que eu acho ele muito caro e às vezes eu quero deixar coletando lá mesmo sabe a mas o velocidade de coleta ele ajuda na velocidade de coleta do como é que pode se explicar eu não vou jogar sábado e domingo então os dias que você jogou será que se você gastar 30 mil vou até fazer um cálculo aqui você gastar 30 vezes 7 você vai gastar 210 mil cara sério compensa você comprar um de sete dias mas eu vou ficar bom daí é com você né então a loja de aliança é muito útil para comprar esse baúzinho de materiais aqui ajuda da aliança é o que eu já falei sempre vem aqui para você ajudar porque através da ajuda da aliança que você consegue moeda da aliança os registros são a questão de que membro que entra que membro que sai o registro de expedição é quem conseguiu fazer alguma coisa ou quem quantas pessoas atacaram aqui é que nem esse cara aqui ele atacou 28 vezes leva um eu como cheguei agora não ataquei nada mas eu posso ter aqui deixa eu ver cadê eu acho que eu tô lá no final não sei se isso daqui é organizado por nome e tal se eu tivesse atacado quantos rali você foi às vezes a pessoa fala vou banir o Ivan Cortez porque ele não participa de nenhum rali aqui mas eu não sei se ele tá online ou não e aqui de novo a gente já falou sobre os ataques as pessoas que atacam e aí você vê se tem recurso ou não você tem uma chance de ir lá e interferir aqui né que o DIP o DIP tem 21 mil eu posso vir aqui ver aonde que esse cara tá ó tá aqui ó tá numa base próxima aqui da da pode ser uma conta mula isso daqui acontece muito as pessoas colocam contas fakes para ter recurso só que não tem nenhuma tá aqui tá recebendo ataque não tem uma tropa espiar alguma coisa não tem de atacar a guarda real como a gente tem guerra com esse SDS alguns desses castelos podem ter pode ser tudo deles fake né onde eles mesmo já atacam mas como esse castelinho tá aqui eu posso dar uma espionada vai levar um minuto para chegar lá embaixo eu posso ver esse outro aqui também vou mandar mais um espiãozinho lá né vamos ver se esse manda no Cornelius ali Frederico aqui pra né Frederico porque é muito estranho você ter pessoas sem aliança ou eles forem expulsos da aliança e continuar ali porque são membros offline aí ninguém vai e ataca às vezes eu fazer muito isso no Lord's mobile eu entrava sem guilda colocava meu castelo aqui ninguém me achava mas às vezes acontece aqui eu tenho outro outra pessoa aqui ó na eva e tem ali o castelo aqui que tá perdido aqui no meio entendeu acontece muito que as pessoas terem só se você sair daqui vão entrar em outra não entraram mas enfim acontece aqui e muitos membros aqui que eu vou dar uma espionada não ver se tem recurso o cara tá com aqui tinha então né muito muito legal muito interessante então isso às vezes é um risco porque podia encostar o castelo aqui se eu tivesse é com muito mais tropa sei lá quando que você vai começar a farmar eu vou começar a farmar ali fazer até uma live quando eu tiver sei lá umas umas tropa elite ali 100 mil tropas elite mais ou menos não tô zoando galera menos né mas 50 mil tropas elite já dá pra vir encostar o castelo aqui atacar aqui 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 vou fazer limpa assim entendeu nos carros só que é claro tem que ter todos os recursos que eu falei mas aliança também serve pra isso ó esse cara aqui não tem nada bom o outro aqui tem dinheiro legal só que tem ó tem muito arqueiro tem muito muita coisa ali pode ser que esse cara aqui só como ele só tem dinheiro provavelmente ele é ativo mas é level baixo ó esse outro aqui nossa o deep tá cheio de recursos cara legal hein tem muita tropa também ó isso daqui tá cheio de recursos os que eu vou fazer limpa nele certeza o sangue aqui quantos de recurso o sangue acho que 1 milhão de cada coisa também aqui ó nossa 2 milhões vai demorar um tempão para limpar esse cara aqui mas eu queria fazer o que é não posso deixar esses recursos aqui sofrendo ali eu posso eu quero a volta e se vinha né nossa acho que de aliança que eu tinha pra falar era isso é você pode jogar mais distante da aliança você pode jogar mais próximo da sua aliança você pode sair de uma aliança entrar na outra não tem é que pagar multa não tem e achar ruim esse nível de presente essa caixa de ferro aqui também vem alguns presentes o pessoal consegue um level muito mais alto mas demora uma eternidade no futuro virão eventos tá não no cartão mensal esse cartão mensal me perguntar se tava barato cara eu acho que isso daqui de mil diamantes por isso daqui sei lá você vai ganhar 240 horas aqui de pesquisa mais né quem compra cash aí diamante ó tá gastando aí não é que nem o mestre ancião ele gasta cara faz uma doação pro canal eu vou ficar muito feliz mas é vocês que gastam cash assim ó o cartão mensal vale a pena então tem muita pesquisa são 240 horas aqui né porque são 60 minutos 240 horas cara 240 horas divididos por sei lá 24 horas cara são 10 dias né então por 100 diamantes não sei quanto custa 100 diamantes nesse jogo né e ali tem mais 150 horas de aceleração normal né então sei lá né cara que já consegue recompensas por 30 dias mas assim tudo isso daqui todo dia você vai ganhar isso daqui é isso que eu não entendi consegue recompensas por 30 dias reforço de 30 dias todo dia você vai ganhar velocidade de construção todo dia você vai ganhar 240 todo dia você vai ganhar isso ou isso daqui tipo é por 30 dias isso daqui é o total por 30 dias eu não sei porque eu comprei cash então o cartão mensal é assim se você ganhar 240 todos os dias pô daí compensa agora se você ganhar um por dia desse não compensa porque daí nossa você ganhar 240 cara você consegue acelerar tudo e só vai precisar literalmente de recurso né né vai precisar atacar 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 porque você vai ter muito acelerador então se alguém já comprou cartão mensal aí então se alguém já comprou cartão mensal aí também cuidado porque depois vocês talvez não consigam né fazer recargo ó aqui diz que custa 10 dólares sem black diamonds isso daí seria o vip do jogo tem black diamonds custam 10 dólares 10 dólares 10 dólares dá o que 40 reais não sei qual que é o valor do dólar hoje porque o pessoal da aliança usa entendeu vamos ver aqui cara eu preciso de 10 dólares americanos ó dá 40 reais cara ou seja 40 reais esse era pra ser 10 reais isso daqui cara você vê como o dólar né fica muito o bb o no o o brasil nessa questão de conversão do dólar é muito fraco né cara assim Cypso bom galera acho que de aliança eu já falei tudo éa às vezes você monta ali tienes você tem que delegar funções pros membros às vezes os membros tri traem às vezes não dá certo às vezes você tem que passar a aliança pra outra pessoa às vezes outra pessoa assume e afunda ou ergue com aliança, depende muito, às vezes é bom você sair da sua aliança e ficar usando outra aliança e ficar quietinho, só fazendo os eventos ali mesmo que vai vir, vai vir muito mais eventos aí, sabe? então é muito dessas questões que às vezes você precisa mesmo chegar, sair e fazer essas estratégias porque senão vocês ficam muito atolados no negócio, às vezes você fica falando, ah, mas eu dou minha vida pela minha aliança, cara, não, isso aqui é só um jogo, não precisa se matar pela sua aliança, mas só respeita, ajuda o que dá pra ajudar, não fique se matando e caçando outras pessoas que são de outras alianças que não tem nada a ver com o peixe, entendeu? porque às vezes você fala, ah, eu vou atacar mesmo, não tô nem cara, calma, às vezes você vai atacar uma aliança que é muito mais forte, já é, às vezes você também é líder de uma aliança e trata mal os membros, os membros vão sair, é legal ter uma estrutura, mas assim, eu, em questão de aliança, eu sou muito mais, tipo, ah, legal, maneirinho, mas, ah, não tô muito afim de fazer essa questão de alianças, justamente, e muito e mais por conta, como é que eu posso explicar pra vocês, pra não ficar muito feio minha questão aqui agora, né? assim, eu prefiro, entre essas, não seria usar, mas assim, simples, o que precisar, às vezes, ah, Gudo vem aqui e fala, ah, cara, eu não tô afim de participar da guerra, eu quero, tipo, gastar minha energia ali, matar os bichinhos level 1, é, fazer alguma coisa assim e tal, e a pessoa às vezes fala, não, cara, você tem que ajudar, mas tá na aliança pra ajudar, eu falei, cara, beleza, então assim, me dico, tentem entrar em alianças e, entre essas, ir jogando da sua maneira, não ficando offline, né, se, às vezes, a pessoa fala, ah, você não tá logando, você não tá ajudando isso, você não tá ajudando aquilo, você não tá participando, bom, minha dica é que, cara, entrem numa aliança gringa mesmo, que seja de médio porte, ah, o que que é médio porte? Bom, gente, tem alianças de, o, 40kk, e, uma dica bem melhor, assim, é, vocês derem uma olhada, vocês vão no mapa, pegam, os principais pontos, eh, fortes de coleta, que são, amarelo, vem aqui, a correriu, dá uma olhada, às vezes, pra ver se não tem uma guilda aqui, aqui, nem aqui, essa kill, aqui, ó, né, que é aqui do meu, ó, tem uma vaga, às vezes, você manda lá e tenta nela, você manda e espera, você manda, convite que você quer entrar nela e espera, tá, aí, às vezes, pode ter uma outra aqui, sei lá, ó, tem essa, RCH, ah, mas como que eu vejo com uma guilda, hoje em dia, acima de, 22kk, ou, vai pela quantidade de membros, cara, sério, ah, a guilda tem 88 membros, entra nela, entendeu, às vezes, o que acontece, você fica, assim, eu fiquei, já hoje, porque eu ia trocar de, de, de aliança, e, ali, várias alianças começaram a me convidar, não sei como é que eles conseguiram, ah, aliança tal, é, tá te convidando, devem falar, beleza, né, tá bom, ó, essa gel aqui, também, ó, George Wade, aqui, ó, 97kk de poder, ó, com certeza tem membros que não logam mais aqui, óbvio que vai ter, eu sempre tenho membros que não logam, mas, acontece, ó, e, geralmente, são os membros que mais estão por aqui, assim, sabe, esses caras aqui é madruga, não sei o que, porque, que nem, o carinha lá era da gel, esse cara que eu tô atacando ali, ele era dessa gel aqui, e aqui tem outro desgarrado, se ele tá longe, e ele tá level 10, provavelmente esse cara aqui, daqui tá muito longe pra mim espionar ele, entendeu, essa, aqui, certeza que esse cara aqui tá cheio de coisa, cara, o pessoal da gel, mano, eles tão, no meu norte, a 680, porque uma vez o cara me mandou, um espiãozinho deles, também aqui pra cima, 400, parai, tá bem, tá, mano, eu vou achar isso, bom, enfim, eles tão mais ou menos por aqui, ó, eu falei, ah, a guilda pan, será que é forte, será que eu entro nela, e eu falei, espera, ó, 83 membros, ah, se você ver que, por exemplo, você entrou numa guilda, e faz uma hora que você tá jogando, e ninguém apareceu aquela mãozinha aqui, às vezes você entrar numa guilda que já tá forte, você não vai ganhar moedas de guilda, então compensa você entrar numa guilda que tem um monte de membro, e ela tem poder baixo, o level das pessoas é baixo, porque daí você usa aquilo a seu favor, entendeu, às vezes você vai entrar numa, numa guilda, deixa eu pegar alguma guilda ruim aqui, não vai ter, tem uma guilda que tem dois caras aqui, que é muito grande a ver, essa DT, DTHL aqui, vamos ver os membros, ó, tudo com um cara de poder aqui, ó, essa seria uma boa, ó, tá começando, ó, todo mundo tem baixo poder, vou poder por aqui então, ó, ó, são poucas pessoas, ó, eles têm top, é óbvio que tem um top 15 aqui, ó, mas essa daqui deve ter muito membro, que começou há pouco tempo, ó, 34, 34, 34, essas guildas eu recomendaria a você, que é level baixo, se estivesse no reino, entrar nessa guilda, entendeu, muito melhor, ó, ficou vermelhinho, por quê? quer ter alguém me atacar? porque é treta, ah não, fui confundindo aqui, oxe, quem ficou, no ataque, cara, foi espionado, deixa eu ver, pera aí, ah, quem que é o malandrinho? hum, já vou ver que ele tá me espionando aí, nossa, o cara é level 22, vai mandar ataque em mim lá, cara, você é louco? nossa, mas tá lá em cima, ah, ele vai espionar os três aqui, vai ver quem que tem aqui, então o que acontece? eu geralmente me mando mensagem, daí, mano, ó, eu geralmente venho aqui, clico no castelo do cara, nossa, eu tenho um Lorde Preto, daí, mano, só formando, manda assim, só formando o dia todo, manda ver, levantou o quanto, tá querendo formando aí, ah, eu já mando já, cara, já mando ali, já vejo qual que é a intenção do cara, e, galera, ele é fodão, mas, só tem 34 membros, provavelmente é uma guia que, tipo, você é uma comida, não sei, às vezes ele não respeita e, pum, vai ali e ataca, por isso que tem que ficar sempre, hein, provavelmente, cara, ele limpou todos os caras aqui, ó, e vai querer limpar toda essa área aqui que ele achou, infelizmente acontece, eu perco o meu farm de, faz duas semanas que eu tô aqui, bem de boa, na sua via, virou tropas, coloco tropas, mas eu não sei se ele viu, eu tenho tropas aqui, entendeu, se as tropas já tinham chego, quando, ah, já tinha, provavelmente, eu vou ter que calcular o tempo que leva pra chegar o sangue, cinco minutos depois ele mete a cor, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver quanto tempo leva pra chegar lá, tempo de marcha, é, provavelmente ele já viu que eu tenho tropa, né, mas, enfim, eu vou ficar aqui de olho, mas sempre acontece, se você tá online, pô, agora são, tipo, o horário que ele me olhou aqui, ó, já respondeu, se vale a pena, acho que não vale, você escreve no meu canal, tô gravando o vídeo dele agora, não, mas eu também acho, cara, mas eu prefiro, né, não perder tropas, enfim, vou perguntar com quantas tropas ele tá ali, bom, mas deve tá com um monte, cara, ele leva 24, ó, vamos ver, se ele chegar muito, o que que eu faço quando as pessoas vêm me espionar, eu geralmente coloco um bloqueio, eu venho, eu corro no septo aqui, e coloco isso daqui, eu venho aqui e compro um de quatro horas, nesse daqui também é um recurso que dá pra você usar na tua aliança, tá, você vem aqui e já, pum, compra um aqui, cara, é baratinho, cara, você compra um deles aqui já era, ou você vem aqui, ó, e compra um de três, um de quatro horas, que também é muito barato, não compra um de 24 nem de 8, compra um de quatro horas aqui, eu tenho um monte, na verdade, mas pode ser que eu precise usar, eu vou ficar aqui esperto que você quer, ele tá muito longe, agora, se ele pular o castelo dele pra cá, e eu não ver, e ele me atacar, daí lascou tudo, porque vai levar 862k, que geralmente essas pessoas querem ouro, né, e daí lascou, mano, paciência, porque deu, eu acho que deu, ah, eu acho que não, acho que não, eu só farm, em quem é castelo, abandonar, é menos empenho, de perder tropes, e tá abandonado, né, mas enfim, cada um é cada um, eu vi que ele limpou lá, bom, acho que a princípio da aliança era isso, é, às vezes, uma aliança que tá fraca, e começou agora, é o melhor pra você, pra você pegar muitas moedas da aliança, e se você já tem muito tempo no jogo, e não, não quer mais juntar moeda, porque assim, quando você tá em um level muito alto, não compensa, ó, o cara vai vir atacar mesmo, nossa, ele atacou o Kepler, vixi, só que ele vai querer atacar a Debb, mas a Debb nem tem recurso, bom, ele atacou o Kepler, vai pagar pra ver no cara lá, o Kepler eu não sei se tem, se tem coisa, né, se tem recurso, ou a quantidade de exército que tem aqui, mas, enfim, o cara deve tá offline, e daí o que acontece, você, simplesmente, quando tá no level baixo, vai pra uma guilda mais fraca, mesmo que você sofra alguns ataques, pra pegar e ajudar, e pra ganhar as moedas, entendeu, se não for isso, não vale a pena, agora, se você, é, puder, simplesmente, ir pra uma guilda forte, eu já senti isso, umas duas vezes, tanto no Lords Mobile, quanto aqui, se eu entro numa aliança, super forte, é, não vale a pena, porque, eu não consigo mandar essas ajudas aqui, entendeu, sério, ninguém quer fazer nada, então, tipo, você já tá lá numa guilda, que tá todo mundo já level 24, as coisas demoram demais, então, você não tem moedas da guilda, demora muito, pra vir essa mãozinha, e tal, entendeu, do mesmo jeito que os membros offline, o pessoal vai banindo, né, mas, porra, como não, ah, só as outras, ah, então, cara, hum, 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 mas, tem sim, mapas verdes, assim, as trocas do barco, eu vou passar com medo dos SDH lá, fala amor, ele mandou ataque em você lá, o carinho, tinha muito ouro pra perder? sei lá, muita tropa, o cara mandou, mandou o líder aqui pro Janerys, cara, oxe, não entendi, como é, o cara desistiu, ah, ele mandou pra outro lugar, sei lá que esses caras estão aprontando, posso estar muito longe, hum, vou deixar minhas tropas ali, enfim, o zap drogonduro, o cara tá qualquer, então é isso galera, eu vou ficando por aqui, é, um salve aí pro cara que achou da sua castela aqui, meio que escondido, porque a gente foge, e vamos ver, se ele vier, eu vou por bolha aqui, mandei, espero ele embora e já era, mas, ou eu posso ajudar aqui, né, eu falei, esse tempo atrás, teve um, teve um cara, e, e, eu mandei vários, falei, cara, ataca aqui, 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 cara, tinha muito ouro, tipo, muito bizarro, é que nem esse, magnotte ali, ó, muito ouro, cara, 173 caras, é muita coisa, 129, 270, onde é que tá esse carinha aqui, aqui, mas, enfim, hum, cadê, o Patrick tem pouca coisa, nesse dono que esse Patrick, hum, o cara é isso, gostou do vídeo, curta, compartilhe, é, boa sorte, pra vocês, e, é isso, ué, por que que eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, espionei ele, ah, eu queria, cereal, ó, bugou de novo a tela, vou atualizar, e me despeço de vocês, por aqui, aliança tem a ver com guerra também, às vezes você tem, como eu falei, eu só tenho muita tropa, e fica atacando, é, a coleta de minério, ou a coleta de ouro dos outros, e isso também acontece, né, e, infelizmente, é bem problemático, é bem problemático, mas isso é meio que no futuro, e usem, as alianças do jeito que vocês acharem melhor, sempre vale a pena, e, troque isso, às vezes você espiona a pessoa, às vezes você não espiona, o cara mandou dois ataques no capa, coitado, e, você usa, às vezes, um counter espião, você espiona a pessoa, pra saber o que que ela tem, e ela espiona, ou usa escudinho de anti espião, sabe, às vezes, pra medir o poder, você espiona um, espiona outro, e daí, fica meio que, entre essas nisso, né, tipo, um espionando e tal, mas, enfim, é, sempre também cuidado com essa questão do ouro, porque não tem como você levar, e deixar, e etc, que nem, aqui tem uma mina, cara, 120k, mas demora duas horas, pro cara coletar aqui o dali, então, paciência, ele prefere saquear o capa, aqui, coitado, e não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, e seguir lá no facebook.com.br, o oficial, e também lá no nosso, instagram, né, .com.br, o oficial, se eu esqueci de alguma coisa, que às vezes, eu esqueço muito, eu sinto muito, mas, paciência, né, pessoal, às vezes, a gente acaba ficando meio, tem vureta, só aqui não, eu queria deixar aqui, pra ver se ele ia vir me atacar, pessoal, que daí, a hora que ele tivesse chegado, eu ia colocar uma, um escudinho, cara, porque, isso dá muita raiva, juro pra vocês, cara, quando vocês vêm, dá muita raiva, ah, deixa eu ver aqui, isso deve ter alguma coisa, não, não, ela não tem quase nada, o ouro é pouco, então, não vale a pena, muita infataria, vai matar tudo, vai ter que ir tudo de novo, apagar aqui, e, mesmo tendo, dentro da colmeia, e da aliança, acontece também, tá, caramba, mano, o cara tá brabo, o Lorde Capel tá full, nossa, coitado, se lascou, nossa, o cara tá com muito dinheiro, o cara vai limpar, ele, nossa, que merda, aí ferrou tudo, nem sei se eu tenho, que é pro nome dos amigos, aqui, cara, putz, eu acho que não tem, ó, enfim, vou ficar observando aqui, cara, se eu tiro minhas tropas, pra farmar, o cara vem aqui em mim, né, eu posso fazer, agilizar mais aqui, ó, pra não virar a próxima vítima, ah, é, outra coisa da aliança também, vocês podem usar o abrigo, e jogar quando vocês vão dormir, por exemplo, ah, daqui 12 horas eu vou mexer no jogo, joga todas as tropas pro abrigo, pra você não perder as tropas, porque, tipo, recurso, cara, você recupera depois atacando alguém, né, ou, é, coletando mesmo, então, joga todas as tropas pra cá, deixa no abrigo com o herói, você toma o ataque, a pessoa, tipo, vai ver que você não tem nada, ninguém ataca a gente, que tá zerado, cara, não faz sentido até que a gente tá zerado, só perde tempo, e também, upem o seu armazém, cara, é muito importante, você consegue guardar, pelo menos, pra fazer tropa no futuro, porra, 2kk e 500 de cada coisa, menos do ouro, né, culpem o armazém, porque o armazém, ele é muito importante, muito importante, então, acho que é isso mesmo, e agora fui, nossa, o cara vai atacar o Kepler de novo, caraca, esse cara tá maluco, cara, ele limpou todo mundo ali embaixo, ele quer mais ouro, é, essa é a realidade do Game of Thrones, eu tô bem curioso, você tá usando tropa de elite, mas é certeza que tá usando, eu não faria outra tropa, é, cara, a diferença de poder é muito, não, ela é 22, não, ela é 24, brotar do lado dele, e começar a dar uns ataques, o cara ficar mordido de raia, esse é engraçado, só que não, 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 não vai dar em nada isso daqui, se der alguma coisa, eu falo pra vocês, depois, você falou, mas ele fez bem certo, ele tá atacando alguém mais fraco, espionou, e tal, aí agora, como ele viu o que eu tô falando, ele falou, será que eu vou, ele falou, cara, eu acho que não, olha, minha opinião, o me atacar não vale a pena, porque, vou deixar as tropas ali, e eu teria só que consumir, os recursos, na verdade, mas, guardar recursos, acho que nem tem como, você só consegue mandar recursos pra pessoa, e a pessoa mandar pra você depois, mas acho que nem isso é possível, e através do mercado, o resto aqui dá pra pegar, É um grande burro. Interessante. Coitado do burro. O Castelo já foi derrubado em umas 3 cavernas. Toda madrugada olhava e tava lá. Alguém atacando. É muito ruim isso.